É muito provável que você já deve ter ouvido falar várias e várias vezes sobre o Enseja, o Enseja e deve estar se perguntando, Heitor, afinal de contas, o que é o Enseja? Para que serve exatamente? Será que ele é o que eu preciso? Então, eu estou aqui para responder essas dúvidas, Heitor, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar rumo à tua tão sonhada certificação, tá? Bom, pessoal, o Enseja, a gente fala que é um conjunto de siglas, ou seja, é um acrônimo, tá bom? Ou seja, cada letra da palavra Enseja, ela tem uma palavra diferente, tá bom? Então, Enseja vai significar Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos, tá bom? Então, cada sigla, cada letra representa uma palavra. Heitor, então o que significa exatamente? Para que ele serve? Bom, vamos começar por partes, né? Quando ele fala Exame, significa que você terá que fazer uma prova, tá bom? Uma prova que ela é dividida em quatro áreas, que nós chamamos de Eixo. Então, você tem a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que no fundo é Português, tá bom? Você tem a prova de Matemática e suas Tecnologias. Você tem como terceiro eixo Ciências Humanas e suas Tecnologias, que nada mais é ali do que História e Geografia. E você tem, pela quarta competência, ou seja, quarto eixo, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Então, é uma prova que você vai, você precisa ali, atingir ali o mínimo de uma pontuação. Atingindo, você tem a sua certificação. Claro, também não vamos esquecer da nossa redação. É um exame nacional, ou seja, ele acontece no Brasil todo, em todos os estados e, claro, em todas as capitais, pelo menos. Ela faz também em outras cidades, faz em mais de 100 cidades, todos os anos do país tem esse exame nacional. E é um exame, pessoal, que vai medir as competências, ou seja, você tem que aprender certos conteúdos, certas competências, certas matérias para você conseguir a tua certificação. Porque a sua prova, ela vai exigir certos graus de conhecimento, tá bom? Alguns anos mais, outros menos. E tudo isso você tem que saber por quê? Porque dependendo do local onde você vai estudar, este grupo, esta empresa, esta instituição de ensino, ela pode sim ensinar conteúdos que estão mais dentro do seu edital, ou seja, baseado nas provas anteriores, e outros nem tanto, né? Por exemplo, aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos, você tem tudo dentro do seu edital e baseado nas provas anteriores. Diferentemente aí de muitas instituições que você vai achar aqui pela internet, tá bom? Então é um exame nacional de competências para certificação. Heitor, como assim a certificação? A prova do Enseja, ela é voltada, ela é feita primeiro, né? Pelo Ministério da Educação, pelo seu órgão chamado INEP, tá bom? Então o INEP, ele que faz a prova e aplica em todo o país. Então não se preocupa, tá? É feita pelo Ministério da Educação, então claro que ele é reconhecido pelo MEC, tá? E ele é um exame nacional de competências de certificação, que funciona para tanto o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio. Então qualquer uma das opções ela faz. Heitor, eu posso fazer direto o Ensino Médio? É preciso ter o Ensino Fundamental? Então negativo, você consegue diretamente fazer o Ensino Médio, mesmo que você não tenha feito o Ensino Fundamental. Só você só vai precisar ter 18 anos, pelo menos no dia da sua prova. Então no dia da prova você vai ter 18 anos? Ou mais? Sim, Heitor, vou ter. Então você está, mesmo que você não tenha concluído o Ensino Fundamental. Então em termos de conteúdo, olha, o Ensino Médio ele vai ter ali mais ou menos uns 20% a mais de conteúdo. Só que o nível de prova ele é muito parecido com o do Ensino Fundamental. E às vezes, dependendo do ano e dependendo da prova, ele é até mais difícil, tá? Então eu recomendo realmente, se você puder ter as condições da idade, que você faça diretamente, sem medo, sem preocupação, a certificação aí do Ensino Médio. E claro, você vai fazer aí o seu Exame Nacional de Certificação de Competências de Educação de Jogos e Adultos, ou seja, o nosso famoso EJA, né? Portanto, a questão da idade é isso. Você precisa do Ensino Médio para 18 e para fundamental você basta aí ter os seus 16 anos no dia da prova. Então é bem tranquilo isso, pessoal. Você cumprindo esses critérios, você pode se fazer a prova. Então, a inscrição, como ela é feita? Uma vez por ano, eu ouviso sempre aqui no canal quando isso acontece, tá bom? E ela é gratuita. E ela é feita exclusivamente pela internet. Então você mesmo consegue fazer, tá bom? Então, no dia da prova, preciso pagar alguma coisa? Negativo. Também é tudo de graça. Então, e para estudar, né? Que afinal de contas, já vai ter que saber essas competências. Bom, você tem aí locais onde vão te cobrar R$ 800, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, se for perto da prova. Enquanto aqui eu te ofereço todo o conteúdo 100% gratuito. Tudo dentro do seu edital. E sabe qual é o mais legal? Completamente de graça. E aqui você pode sim, tá? Tirar dúvidas diretamente comigo, tá bom? Não é bacana? Então seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. E qualquer coisa que você precisar, meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo na descrição. É só falar comigo, tá bom? Então você que nunca estudou, ou você que de repente parou há muitos anos, acredite, chegou a sua hora. Você pode sim voltar a estudar e ter a sua tão sonhada certificação. Estudando no conforto da sua casa e também dentro do seu ritmo, tá? Quanto antes a gente começa a estudar, mais fácil fica para passar na prova do Enseja, tá bom? O que acontece mais ou menos ali uma vez por ano. Às vezes até menos. Bacana, né pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Já sabe, qualquer coisa, estou aqui para te ajudar. A gente se vê no nosso próximo. Não esquece do like, se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, compartilhar com o pessoal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, por gentileza, hein? Torne-se membro do canal que vai continuar a ajudar bastante aqui o nosso projeto. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.